Olá, bem-vindo ao UNCOM, o meu nome é Vanessa e eu vou-vos ensinar a dar-se mais ou menos um faciolo. Então é assim, eu vou-vos ensinar como dar um faciolo. É basicamente como é hoje, só que neste caso vais para trás. Posicionas os peixes, envolve como a aula, metes assim, só que neste caso, como vai para trás, só puxar. Então pronto, para mandar o faciolo é como mais basicamente como o óleo, temos que meter o pé aqui, para puxar, não é? E meter o pé aqui no carro, e como o skate vai andando para trás, mas é só puxar com a aula. Espero que tenham gostado dos nossos vídeos, subscrevam no nosso canal. Visitem o nosso site www.uncombo.com.br Vejam os nossos vídeos anteriores e obrigado, até à próxima! E aí E aí Tchau, tchau.